Para tudo, 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 para Fala aí galera, beleza? Guta aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E agora galera, para tudo, para tudo, sim, para tudo que você está fazendo e preste bem atenção nesse vídeo Simplesmente o que vocês viram no título é isso mesmo, não se engane, é oficial Porém tem as exceções que já já eu vou falar, calma, calma, fica de boa antes que vocês falem Ah, você está mentindo, é isso, aquilo, não sei o que Que é isso mesmo, simplesmente foi divulgado que o Playstation 4 foi oficialmente desbloqueado Sim, desbloqueado Há um tempo atrás havia o primeiro desbloqueio pro Playstation 4, só que era um desbloqueio que não era um desbloqueio Era simplesmente uma clonagem que eles faziam jogos ali, que clonava os jogos e tal E você teria os jogos mais baratos e tudo mais, só que aquilo não prestou Não prestou, não deu certo, ninguém fez aquilo, ninguém recomendou, foi um desbloqueio fracassado Aquele primeiro desbloqueio do PS4, então a gente digamos que nem é desbloqueio aquela merda Então agora, cara, é um desbloqueio que parece que é um desbloqueio mesmo Que até parece que pode ter a pirataria através desse desbloqueio Sim, é verdade Se liga só, eu vou ler aqui a matéria e eu falo alguns detalhes pra vocês, pra vocês entenderem melhor Aconteceu, o Playstation 4 foi oficialmente desbloqueado Um desenvolvedor chamado C30 postou há pouco tempo, hoje no dia que eu estou gravando esse vídeo Uma mensagem em sua conta no Twitter, contando como conseguiu realizar o primeiro downbreaking em um Playstation 4 Isso significa que as portas para a modificação do console é o chamado aplicativo Homebrew Agora estão abertas Infelizmente, isso também pode abrir portas para a pirataria de jogos Algo que, como sabemos, prejudica o mercado de games como tudo É claro, prejudica as empresas Com tudo isso, vale lembrar que os games também possuem um sistema de proteção Que parece que ainda não foi quebrado nesse desbloqueio De acordo com as informações enviadas por C30, que foi o cara que desbloqueou o Playstation 4 O efeito foi executado em um console com firmware 1.76 Ele conseguiu aproveitar um exploit do sistema disponível nessa versão para injetar um código externo no sistema Assumindo o controle do hardware O mesmo tipo de downbreaking que já foi realizado no Nintendo Wii Há alguns anos e também no iPhone desde o primeiro modelo lançado em 2007 Nesses casos, uma simples atualização do firmware já bloqueia o downbreaking Fazendo todas as modificações deixarem de funcionar Algo que certamente a Sony já está correndo atrás e não quer esperar que isso aconteça E que se a Sony descobrir e pegar pessoas usando já esse novo desbloqueio Com esse novo sistema modificado Tenha suas contas dos seus consoles banidas da PSN Então, galera O desbloqueio está aí Parece que realmente é verdade E se for mesmo verdade Segundo isso, é oficial O cara postou no Twitter Tem bastante retweets Tem bastante curtidas no post dele Que foi o cara responsável por esse desbloqueio Modificado no Playstation 4 Que vai liberar a pirataria de uma forma que ainda não sabemos Ele vai postar detalhes ainda Mas ele confirmou oficialmente que ele conseguiu desbloquear o Playstation 4 Porém, ele deixou bem claro Que é uma coisa que a gente pode até acreditar realmente Ele deixou bem claro o seguinte Esse desbloqueio Ele foi feito num PS4 com firmware 1.76 Um dos primeiros firmware do Playstation 4 Quando lançou o Playstation 4 O meu PS4 de vocês Eu tenho certeza que é o firmware 3.1 Que é o mais recente que tem na PSN Que pede atualização e a gente atualiza Esse console possivelmente não foi atualizado Não foi conectado à internet E esse cara aproveitou que era uma versão que já ficou antiga E talvez a Sony não estava ali mexendo E foi lá e tentou fazer um desbloqueio no PS4 E é aí que ele conseguiu fazer um downbreak no Playstation 4 Para quem não sabe o que é downbreak É meio que um sistema Que é inventado um sistema Que desbloqueia totalmente aquilo do aparelho O downbreak Até onde eu conheço No iPhone é muito usado o downbreak no iPhone Eu tenho um iPhone Eu não tenho downbreak no meu iPhone Eu tenho medo de colocar 90% funciona e 10% não funciona E quando não funciona No iPhone no caso Você perde o celular Simplesmente isso Se der erro no aparelho Esse downbreak Que é impossível acontecer Mas se acontecer também Você simplesmente perde o aparelho Sendo o celular Ou o PS4 Que será um desbloqueio downbreak Enfim O downbreak que eu conheço É um desbloqueio Que funciona muito 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 bem Funciona muito bem mesmo Nunca dá problema Porém Se tiver que dar problema Dá na hora que você colocar E já fode tudo Mas se não der problema É chuchu beleza Que nem diz o Lipão Galera O cara que desbloqueou Ele esclareceu que Ele conseguiu desbloquear o PS4 No firmware mais antigo O meu PS4 não está nesse firmware antigo Então não sei como é que eu fazeria Para colocar o PS4 Nesse desbloqueio de downbreak Talvez ele vai postar informações Sobre isso Mas ele conseguiu desbloquear É um desbloqueio Por downbreak Que eu conheço Que downbreak É um desbloqueio Muito bom Mas tem as exceções E detalhe Um perigo Que a gente pode correr No momento Desse desbloqueio É a PSN Se pedir uma atualização E você atualizar E a Sony Scanear o seu console E ver que está usando Esse sistema modificado Que é esse desbloqueio Em downbreak Mano Seu console vai levar Um ban fudido Você vai levar Um ban da PSN E vai ser aqueles ban Bem no punk Aquele ban assim Que você não vai nem conectar Mais na PSN Nunca mais É o negócio é feio Então vamos esperar Mais informação Vamos saber mais detalhes Desses desbloqueios Se realmente Funcionar foda mesmo Funcionar bem feito Jogar online Vamos desbloqueio Muito, muito, muito bom É claro que eu não vou perder tempo Porque Vocês sabem como é que está O preço dos jogos E você tem a oportunidade De ter isso mais barato Por que não? Certo? Galera Vou deixar o link da matéria Aqui na descrição do vídeo Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido Eu achei bem interessante Esses bloqueios Mas ainda tem que esperar detalhes Vamos ver o que veremos Aí depois E eu trago pra vocês Beleza? Então é isso galera Gostou do vídeo Então não se esqueça De clicar aí embaixo Aqui No gostei pra ajudar Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Vídeos novos hoje Então fiquem ligados Fui, falou e até mais Fui! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma